Olha o tamanhozinho do nosso avião, cara! Emoção de entrar num aviãozinho desse, cara, e voar sobre os Himalayas. Pobres na vida isso, hein, cara? Que loucura! Experiência! Você teria coragem? Música 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 Muito bem, então galera, agora é oficial, a gente está aqui na cidadezinha de Lucla, no vilarejo de Lucla, na verdade, e esse aqui é o comecinho da trilha que vai para o Base Camping do Monte Everest. E é aqui que começa a nossa jornada e é aqui que começa a nossa jornada e bora se aventurar aí com a gente, galera. Isso aí! Música 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 o dia pegada louca em aí você pode pedir contratar eles pra levar sua mala então pra carregar qualquer coisa da sua casa se você vive no meio de alguma aldeia E aí e aí Depois de 11 quilômetros de trilha do primeiro dia, finalzinho de tarde agora, seis e pouquinho, paramos num lotezinho, a gente vai comer, dormir e acordar amanhã pro segundo dia de caminhada. Hoje foram 11 quilômetros. Bom dia, galera. Acordamos hoje aqui no nosso lotezinho, que custou 2 dólares, pros dois, né, ficarem. Seria, no caso, 1 dólar pra cada um. E, bom, a gente tá comendo aqui. Ontem a gente passou meio mal, não sei se foi de alguma coisa que a gente comeu antes, da baixa imunidade que a gente já tinha, já tava vindo aí da Índia, não sei se foi do sol, não sei se foi da altura, pode ter sido tudo junto e misturado, mas enfim, a gente passou meio mal, mas nós acordamos melhor agora. Dormimos 12 horas. Dormimos 12 horas, agora são mais ou menos 9 e pouquinho, e a gente vai continuar a trilha, depois de comer um pouquinho agora, e é isso aí. A gente acabou de passar aqui pela entrada do Parque Nacional, e, bom, tava escrito que o drone era ilegal, né, que não podia voar com o drone aqui. Aí a Mari resolveu falar com os caras que a gente tinha um drone, perguntou se lá tinha a permissão, mas eles falaram que só podia tirar permissão em Lucla ou então em Katmandu. E aí, bom, depois de muito falar, ninguém fala inglês, a gente deixou o drone na casinha deles, que é da guarda, da entrada do parque, eu fechei com cadeado, e aí a gente deixou lá, e vai pegar quando a gente voltar, quando a gente for sair do parque. A bosta, né, porque se a gente não tivesse falado nada, foda-se, sabe, tipo, não pegaria nada. Mas, a gente foi tentar ser honesto, mas, enfim, foi a única forma que a gente viu de sair de lá. Ninguém falava inglês, não dava pra falar com ninguém, e é isso aí, a gente pega na volta. Ninguém falava inglês, não dava pra falar com ninguém, e é isso aí, não dava pra falar com ninguém. É muito fácil fazer uma mulher feliz, né, ou a Mari, no caso, né, olha a felicidade dela. Só mostrar um filhotinho de cachorro que ela já se derrete toda. Muito bem, galera, chegamos aqui, então, no nosso segundo lodzinho, mais dois dólares aí pela noite. Talvez a gente fique aqui duas noites, porque aqui você tem que ficar um tempo pra aclimatar. São mais ou menos 3.500 metros de altitude, e se a gente continuasse andando, tipo, amanhã, talvez a gente passe a ser mal, ainda mais com o nosso histórico de ontem. Então é bom a gente ficar dois dias aqui, aqui, matando. E descansando. Descansando. Porque hoje foi muito duro. Bom, até agora nós andamos 20 quilômetros, e muita subida. Nossa, esse finalzinho agora foi punk. Acho que foi bem difícil. Mas é isso aí. E aí a gente vai ficar aqui agora no vilarejo de Namche. A gente vai mostrar pra vocês como é que é o vilarejozinho. Que é o maior aqui da região. E aqui a gente tá tomando um chazinho. Esperando a comida. 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 Olá! 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 O que é isso? Olha o nosso quarto aqui, galera. E olha a Mari. Toda preguicenta. Ela tá com o nariz escorrendo, uma coriza nervosa. Ela tá com a Mari pra fingir pop, sabe? Bom, galera. Esse foi o nosso rolê aqui por Namche, que é um vilarejozinho muito legal. Tem a feirinha ali dos locais. É chamado de Namche Bazar. Justamente porque a galera sai dos povos mais afastados pra vir aqui fazer as compras da galera que puxa as coisas na cabeça até aqui, né? E é legal ver que todas as coisas são muito bem estruturadas aqui. É tudo bem bonitinho. Todas as casas são muito bem construídas. Sim. E eu tava na dúvida, né? Se esses negócios são do povo daqui ou se são de estrangeiros. E eu acabei de ler aqui num livro que uma boa parte desses negócios realmente é dos Sherpas, que é o povo daqui, que com o dinheiro que foi entrando do turismo, eles começaram a mandar os filhos pra estudar em Katmandu ou fora. E essa galera foi investindo. Então, eles usam mesmo esse dinheiro de turismo pra investir na melhoria da vida deles. E, pô, isso é um grande exemplo aí de como usar bem, né? A grana que entra pra incrementar aí a vida deles. Que não é fácil, porque tem que carregar tudo, carrega no lombo, nos animais. Mas, pelo menos, pô, agora eles têm uma estrutura bem legal, assim, pra oferecer pros turistas e pra ganhar uma grana e poder estudar e melhorar de vida. Não, é muito louco, porque é muito bem estruturado, assim. Todos os lodges, todos os hotéis, assim, por mais simples que seja, cara, é impecável, sabe? E dá pra ver que eles são antenados, que eles não são, tipo, brucutu, assim, que não entende nada, não sabe nada do que acontece lá fora. Os caras são muito antenados, dá pra ver quando conversa com eles e tudo. Então, pô, é um exemplo aqui, cara. Eu fico imaginando no inverno a sofrência que é esse lugar, cara. Se a gente tá aqui na primavera, sabe? Já tá mó frio, já é mó difícil de trazer as coisas. Imagina no inverno, cara. Sim, e ao mesmo tempo, comparar com outros povos que vivem também em zonas turísticas e que não aproveitaram do mesmo jeito que eles. Não despertaram essa consciência, né? É um povo que dá pra ver que tem aí um bom espírito empreendedor, né? Total. E é assim que a gente se despede dessa primeira etapa aí da nossa subida pro Everest e nos vemos no próximo. Lembre-se que se você quiser receber notificações da gente, não adianta só se inscrever. Tem que clicar no sininho que tá aí do lado do inscreva-se, do botão de inscreva-se no YouTube, tá? Então, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, clica no botãozinho da imagenzinha do sininho, compartilha com a galera, deixa aquele like aí no vídeo e bora viajar junto. Amanhã a gente continua caminhando, chega de descanso e vamos mostrar pra você aí como que é o Everest. Falou, galera! Falou, galera!